Realize seu sonho e venha morar no condomínio Versalhes, em Lagoa Santa, com parcelas de R$ 848,00 mensais, sem juros. O condomínio Versalhes conta com lotes a partir de mil metros quadrados e fica a cinco minutos da Lagoa Central. Portaria 24 horas, cercamento perimetral e uma exuberante área verde.